Ele é também o cultivador, não é, Pietro? Oi, Pietro, tudo bom? Olá, boa noite. Tudo bom, Valquíria? Tudo bom. O que era para ser uma live com a Norma e outra com o Iratan acabou virando uma mesa de discussão. Como a gente não pode fazer, várias pessoas ao mesmo tempo conseguimos fazer essa fórmula, né? Um entra e outro sai. E aí foi bom porque a gente vai conversar com você também um pouquinho. Não vai ser muito tempo porque vai chegar a sua vez que a gente vai poder fazer uma grande live só com você para você falar quem você é, o que você faz, ter o trabalho, para que as pessoas conheçam você. E eu acho que isso é super interessante porque é dessa maneira que a gente conhece os bons brasileiros, né? Os bons escritores, as pessoas que estão fazendo cultura, arte e literatura. Eu deixo então você falar, assim, não vai ser muito longo, mas a gente pode fazer um papinho aqui, tá? E eu apresento para vocês de novo, esse é o Pietro. Ele é um cultivador, mas ele é também de outra academia que ele vai contar para vocês, de Brasília. Então é uma pessoa que trabalha com a cultura, que escreve. E, Pietro, é com você. Bom, agradeço imensamente estar aqui, né? E eu acho importantíssimo falar sobre essas questões em voga, né? A gente precisa conversar sobre isso. Sim. Está todo mundo tentando se encontrar nesse caos todo, não é verdade? Verdade. Nesse pandemônio todo. E a própria literatura é importante, ela não se afastar do mundo, das questões que movem o mundo. Então a gente, quando conversa sobre o coronavírus, esses dilemas, né? Como vai ficar a economia, como vai ficar as relações humanas, como vai ficar as instituições, o trabalho, né? Isso é literatura também. Isso é literatura também. É verdade. Mas, então, começando, né? Eu participo de outras academias literárias, né? Sou o presidente atual da Academia Cruzeirense de Letras, que é aqui em Brasília, no bairro do Cruzeiro, ela representa os moradores do Cruzeiro. E eu adoro esse mundo, esse mundo nosso, né? Esse admirável mundo das artes, da literatura. É, tento participar. Toma dentro. Gente, o Pietro é um outro representante também da Norma, porque foi a Norma que nos apresentou. Não é? Minha madrinha, é. Ela já faz muitos trabalhos com o Pietro. Minha patronessa. E ela esteve aqui através do irmão, agora através de você, que é um colega de Brasília. Então, é... Sim. É verdade, é verdade. Norma, muito querida, né? Foi a partir dela que eu conheci a Cultive e estou muito empolgado, né? A Cultive eu percebo que tem um trabalho bem atuante mesmo, né? De cultura e de artes. E quero estar junto, participar, né? E com certeza a gente tem muito a ganhar. Eu separei um poema para recitar nessa participação curta mesmo, né? Que eu acho que a gente está recebendo, apesar de toda essa tragédia, né? Às vezes a gente precisa da dor... Deu uma travada... Ah não, está funcionando. Então, é... Eu acho que esse estilo nosso, moderno, a gente olha muito para fora. A gente está sendo... A gente está num cantinho de reflexão agora, que é o isolamento, é o cantinho da reflexão. Sim. Para a gente olhar mais para dentro, né? De nós mesmos. Exato. As pessoas que amamos, nossa família, nosso lar. O que fazer? A nossa comunidade, né? Então, olhar mais para dentro, né? Como eu gosto de falar, a gente percebeu o mundo pelas retinas da alma e não pela tela artificial e fria do smartphone. Então, o som está legal? Está conseguindo ouvir? Eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo. Então, vou recitar para vocês o poema Colapso Consciente, que eu escrevi a partir desse contexto que a gente está vivenciando. Deixando abundância à espreita, causa e efeito, lei da consciência, semear o bem e aguardar a colheita, vida e morte, uma questão de crença. Paradigmas ditam vidas, auspícios, defeitos revestem muitos edifícios, loucuras nos salvam dos auspícios. Desejos habitam, desejos habitam os recantos íntimos. Minha persona isolada não possui sequelas. Escancarada, indiscreta e convidativa janela. Renova o lar, ventilando ares incondicionados. Acolhe tardes ensolaradas e trovoadas poéticas. O pio de estridentes cigarras e corujas austeiras. Pingos de chuva na vidraça poetizam o claustro. Muito obrigado. Muito bonito. Eu ainda não gostei da sua obra. Foi a primeira que eu vim ter contato. E foi já você declamando assim. Parabéns. São poemas, poemas muito bonitos. Espero que você participe da nova revista, que vai sair agora dia 30. Dia 30 não, que encerra dia 30. Inclusive, eu convido todos vocês... Que vai sair no mês de dezembro. E todas as pessoas, mais ainda para os nossos membros, né? Vocês podem enviar até três páginas, fotos. Manda para o Edição Cultive, sem acento, sem tio, sem cedilha. Edição Cultive, arroba, gmail.com. Pode enviar. Estaremos juntos. Coloca no arquivo. R.C. Quer dizer, revista Cultive. E seu e-mail. E seu e-mail e um documento. É só isso. Para que eu possa identificar. Escreve um textozinho também, porque tem muita gente que envia as coisas e não diz nada. E eu não sei nem do que se trata, né? Então, colocar na revista Cultive e tal. E a gente... Tudo o que quiser e você também. Né? Está? Mais ainda, porque você é um dos nossos. Ok? Eu agradeço. É muito bom conhecer o teu poema. Mas nós teremos outra... Você vai marcar uma live conosco. Nós temos algumas datas livres. Depois eu vou colocar lá no grupo. E aí, de repente... Ótimo. No mês de novembro tem um dia livre. Tá? No mês de novembro. Que bom. Depois eu vou dizer qual é a... Aí você pode participar. Ok? Então, eu obrigada. Eu peço desligar, porque eu não consigo desligar. Eu não sei. E aí eu vou convidar Eli Eder ou outra pessoa que... Valquíria, agradeço demais. Quero agradecer a presença de todos e todas que estão aqui. O Elias Freitas, que é meu amigo de infância. O Elias dos Cordéis, que é um exímio escritor de cordel, de poemas. Maravilhoso também. E milhões de corações para todos nós. Obrigado mesmo. Muito obrigada. Então, obrigado. Pessoal, aqui a noite já está terminando. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou desligar e... Para que todos que estejam presentes aqui possam vir dar uma palhinha com seus poemas. Tá? E eu entro novamente. Aí vocês podem entrar de volta. Ok? Obrigada. Até daqui a pouquinho. Gratidão. Não dá nem um minutinho. Não dá nem um minutinho. Não dá nem um minutinho. E aí, eu vou... E aí, eu vou... E aí, eu vou...